E aí pessoal do youtube, hoje eu vou trazer para vocês uma gameplay desse game aqui, Dr. Rocket Free, que é bem bacana, gostei mesmo dele, vamos lá, carregando, e vamos lá, é assim pelo sensor, para passar, e aí você vai ver, vamos dar um play aqui, e a selecionar a primeira fase, vamos se divertir, vai pelo sensor gravitacional, pega várias moedas, e seja feliz, vamos lá, vamos lá, realmente eu estou muito ruim no game, você não pode bater, vai, calma bolso, é bem bacana o game, porque ele vicia um pouco, e eu achei que ele é bem bacana, e ficar mexendo ele assim é meio cômodo, mas deve ter nas configurações uma forma de alterar para toques, vamos lá, pode bater, senão morre, pode bater, o game se resume é isso, eu não tenho como eu fazer o vídeo mais detalhado, mas realmente é bacana, ele traz uma jogabilidade nova, pouco conhecida no Android, que é essa jogabilidade de voar, quer dizer, outros games já tem essa menção de você ir para cima, pular, mas, esse aqui foi um que ficou legal, gostei, o boneco ficou bom, ele tem uns efeitos e uns especiais, que deixam ele mais legal do que ele já é, então é isso, se você gostou deste vídeo, deixe a ideia de game aqui, deixa o like, favorito e inscreva-se no canal, é isso aí galera, falou, eu sou o Baby de Tecnologia, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. E aí